Pessoal no canal, beleza? Aqui quem tá falando de hoje, eu tô com essa moto linda que eu comprei, S1000RR, uma BMW, né? Nossa Senhora, olha que moto, gente! Que moto! E antes de começar, antes de eu dar aquela raspada de placa louca, né? É bem difícil com essa moto, porque ela é muito forte. Eu já peço pra vocês deixarem o like e se inscrever, porque, mano, 1.300 nos últimos vídeos de The Crew. Galera, pô, eu quero visualizações, visualizações. Tô brincando, mas dá o like aí e se inscreve. Pelo amor de Deus, me ajuda. Bom, hoje eu vou ensinar a fazer isso aí já, né? Raspar a placa. É bem difícil com essa moto, comparado com uma M1200 ou umas M1000, porque essa moto é muito forte. Bom, galera, eu esqueci de falar que você não pode tirar a placa e tentar raspar o banco, que não dá certo, então você tem que deixar a placa, mas é isso, vamos voltar pro vídeo. Ó, vamos lá, vamos lá pro tutorial, né? Sem enrolação, esse aqui vai ser um vídeo bem curto, né? Porque é bem fácil. Bom, vocês já não vão tentar fazer isso aqui direto, não, ó. Já tentar puxar e raspar a placa, porque senão acontece isso. Então vocês vão tentar puxar, ó. Puxou, controlou, controlou, veio devagarzinho, raspou, voltou. Não dá pra você descer uma ladeira muito bem assim, essas coisinhas, mas dá pra você dar uma brincada, ó. Você dá uma brincada de raspar a placa, vem só assim, ó. Raspou, ó. Calma aí, que tem uma parede aqui, eu tive que parar. É, que dá, hein. Ó, raspado, raspado. Raspando. Ih, caí. Ah, dá pra ver que é difícil, não pode... Deixa eu ver se dá pra trocar de câmera. Ah, dá, dá pra colocar mais longe. Deixa eu colocar aqui, ó. Raspada. Dá pra vocês só no analógico, mas acho que é melhor no acelerador, porque no analógico vai muito rápido, ó. Vem, calma, vou tentar ir no analógico. Viu, vai muito fácil. Tipo assim, você tem que dar uma leve puxada. O quê? Oxi, deu nada. Tá, mas... É bem difícil que é na loja, mas tem que ir com o acelerador, ó. Na velocidade. Calmei que tava na curva. Nossa, essa aqui deu pra raspar legal, hein. Ó, vamos lá. Vou tentar pegar uma velocidade, passar dois aqui. Deixa eu pegar um lugar da hora aqui, ó. Eita. Tá preu. Vai, vai. Subiu. Eita, caiu. É difícil na velocidade? Ué. Vai desbalanceando a moto. Você tá doido? Eita, porra. Eu virei demais. Mas, ó. Olha o grau. Passou pra segunda. Passou pra segunda. Ah, eu tentei raspar e cortar. Vou tentar, hein. Não foi. Nossa, eu continuo acelerando. Bodega. Nossa, é difícil com essa moto analógica. Vai fundo. Você tá doido? Tem que dar um toquinho. Um toquinho. Ah. Aí sim. Vamos lá, vamos raspar a última e terminar o vídeo. Mas, bom, recapitulando. É bem fácil. Você coloca aí na 1. Calma, deixa eu colocar no neutro aqui pra dar ré. Você coloca aí na 1. Aí você vem aqui, espera a moto subir. Vem de boa. De boa, vem de boa, vem de boa. Raspa. Ah, é bem fácil. É mais pra você dar uma zoada aí. E pra quem nunca jogou, tem... Ah, com teste grátis no negócio. Mas ele também não é muito caro, assim, não. The Crew é um jogo muito bom, gente. Mas vou terminando o vídeo. Se vocês gostaram, deixa o like. Se inscreve aí, minha motona. Se inscreve, pelo amor de Deus. E compartilha, mano. Que é muito difícil subir um canal pequeno. É isso. Valeu, falou.